O Gato da Queijo O Gato da Queijo Os caminhões vão carregando A balança, lá na usina Longe da vista do trabalhador E é aí que o trabalhador é embrulhado Sabe por quê? Os caras estão preferindo receber por metro E está certo Por metro eles podem ver Eles podem controlar o jeito que é medido E exigir o talão todo dia Marcando que foi cortado Mas a questão não é só essa É mais complicada Porque a usina dá o preço por tonelada E passa por metro Será que aí não tem outra tapeação? Será que nessa passagem O trabalhador não é também embrulhado? É José Esta vida é um barato E se tem o gato Não complica mais ainda? Será que quando o gato recebe do usineiro Por tonelada E faz o controle de passar tonelada pra metro Ele não faz o rolo? E é onde ele passa a mão no trabalho do cortador? Não era o caso do trabalhador olhar também essa passagem? Se ele não olha Como é que vai ter certeza De que não está sendo roubado? E por que será que eles deixam a cana cortada Dois, três dias lá na roça, hein? É porque ela tem facilidade de perder peso no sol Ela não perde o açúcar Só perde o peso Então Se vocês cortam oito toneladas num dia Essa cana Pesada daqui dois dias Ela vai pesar menos E como é que fica a tal passagem Que faz o preço da cana? E o preço, minha gente? O trabalhador só vai saber o preço da cana Quando já cortou Quando o empreiteiro chama o pessoal pra trabalhar Ele não põe o preço na hora Então quando chega no final do dia Ele paga o que ele quiser Bom, é verdade que agora os acordos estão fixando o preço Mas é preciso ficar de olho Porque a cana varia muito Mais nova Mais velha Mais fácil ou mais difícil de cortar Cana de pé Cana deitada E cana de tudo quanto é jeito E é aí que precisa ficar de olho Pra não ser tapeado Porque o trabalhador Tá sendo roubado todo dia Estão comendo no mesmo prato O gato tá tendo no rato E o rato tem no rato E agora eu pergunto Será que não tem uma saída Pro trabalhador deixar de ser roubado Pelo usineiro e o gato? Hein? Tem Claro que tem Tem muita saída Os trabalhadores estão sabendo Estão sabendo que os usineiros assinaram acordo Que agora são obrigados a medir por metro E dar recibo todo dia Que no fim do mês Vão ter que prestar conta direitinho De tudo que o trabalhador cortou Os trabalhadores conquistaram isso Peixe pro gato O gato dá peixe pro rato E o rato dá peixe pro gato Antigamente o gato Mas é só o começo Porque se o trabalhador não estiver de olho Não estiver organizado Eles não cumprem o que assinaram E vão continuar fazendo embulhada E tem mais O que foi assinado não é tudo O preço da cana tem que estar sempre controlado E pra isso não era importante Um fiscal indicado pelo trabalhador? Por isso que a nossa dispensa da Maria José E o que mais era preciso, José? Não é o trabalhador que sabe de onde é que sai a embrulhada? Se aí vocês estiverem de olho e organizados A embrulhada vai ser mais difícil Agora, coragem Coragem pra isso vocês têm De brigar com o patrão Porque também já sabe que não dá pra brigar sozinho É preciso brigar junto Então nós vamos crescer Nós vamos evoluir Organizar Pra garantir o que já foi assinado E pra continuar conquistando mais Não dá mais pra deixar eles Continuar roubando o suor do trabalhador E o rato da peixe do gato Antigamente o gato Com o rato não se dava Onde estava o gato O rato nunca ficava Hoje os dois vivem juntos Afanam de parceria A dupla está formada Um roubo e outro desvia É por isso que a nossa dispensa anda vazia É por isso que a nossa dispensa anda vazia, José É, José Esta vida é um barato Agora o gato e o rato Estão comendo no mesmo prato O gato dá queijo pro rato E o rato dá queijo pro gato O gato dá queijo pro rato E o rato dá queijo pro gato Sempre tivemos ratos Pra fazer a gente de gato e sapato Rui, roubavam, fugiam Com medo do pulo do gato Não entravam no balaio Se escondiam num buraco Mas agora é balaio de gato É balaio de gato e de rato Mas agora é balaio de gato É balaio de gato e de rato É, José Esta vida é um barato Agora o gato e o rato Estão comendo no mesmo prato O gato dá queijo pro rato E o rato dá queijo pro gato O gato dá queijo pro rato E o rato dá queijo pro gato O gato dá queijo pro rato E o rato dá queijo pro gato E o rato dá queijo pro rato 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 E o rato dá queijo pro rato